Salve, salve, cultureze! Estamos na NIT Comics, maior feira de quadrinhos do Rio de Janeiro. Estamos com ele aqui, ó, Marcos Costa, que, né, tá trabalhando aqui no estande pra poder popularizar, produzindo o seu quadrinho Magílica. Marcos, manda aí pra galera o seu salve. Opa! Um abraço pra todos aí que estão nos assistindo, já é a segunda vez que a gente faz aqui uma apresentação, eu fico muito feliz. Magílica tá aqui, criado pela minha filha, Cris da Costa, quando ela tinha 10 anos de idade, perguntou se eu podia apoiar o projeto, aí eu passei a desenhar. Dois anos depois, ela começou a produzir e fez a arte durante três anos, e agora, por causa da escola e tudo mais, eu voltei de novo a produzir. E aí eu fiz esse desenho aqui, né, essa forma, tá aqui, essa arte é minha. O roteiro é dela, tudo é dela. Então, olha, pai e filho aí, ó, artistas colocando aí na... E a gente tem aqui também a apresentação do Xamã, né, que você deve estar reconhecendo na capa aqui, Xamã, que é um personagem de Everton Ferreira, que já entrevistamos ele, então vai aparecer o card do Everton aqui em cima, pra você assistir também o papo com o Everton Ferreira. Quero até falar uma coisa, se não fosse o Everton, a gente não teria feito essa revista, ele incentivou muito a gente, e falou, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos colocar no cartaz, e aí a gente acertou aí com ele, ficou muito bom. Olha que corrente maravilhosa que você tá enxergando, assistindo os vídeos do Cultura, você vai ver que o Everton falou sobre o Jorginho e ter incentivado tanto ele na carreira de artista, e agora você tá vendo que o Everton passou adiante isso, e ó a Magílica aqui, ó, as suas mãos, pra você poder adquirir o quanto essa corrente. E como é que foi essa produção, essa criação da Cris, sobre essa história do Magílica, como é que é? A gente sempre tem histórias que a gente colocava na internet, quando começou, ela queria contar a história para as crianças, e essa foi a primeira revista impressa, vai sair uma outra ano que vem, se Deus quiser, e a gente não sabia por onde começar. Como o super-herói é da Amazônia, que é o Xamã, então a gente pensou numa história que tivesse a ver com a Amazônia. No início, a gente pensou em colocar até alguma coisa sobre queimadas, e a Cristine falou, não, eu vou fazer uma história que seja tranquila, que possa atingir todo o público, sem criar polêmica. E aí, saiu essa história maravilhosa, o pessoal tá gostando e a gente fica muito feliz. Você tem alguma coisa que você possa entregar pra gente aí, sem dar spoiler, assim, do enredo, de como é que funciona? Você já falou um pouquinho da temática, né? O Xamã faz um crossover, na verdade, com o personagem da Cris, né? Como é que é um pouquinho desse enredo aí? Só pra gente tirar mais um pouquinho de aperitivo. Nessa história, o Xamã, ele é convocado pela Mãe Natureza. Ele pode aparecer em qualquer lugar, desde que haja um conflito. Existiam vilões, né, bandidos, que estavam roubando, traficando os pássaros. Então a Mãe Natureza, o Xamã estava na beira de um rio, a Mãe Natureza leva ele pra aquele lugar, onde estava acontecendo aquele tráfico de pássaros. E a Guardiã Luna veio à Terra pra poder pegar uma flor rara e fazer uma poção. Então ela percebe, um pássaro avisa ela que está havendo um conflito, só que ela chega lá e ela interpreta que o Xamã está atacando aquelas pessoas. E aí o Xamã vê ela interferindo e entende que ela quer proteger os bandidos. Aí os dois batem de frente. Depois é que eles vão se conhecer melhor. Depois que eles entenderam que era o mal entendido, né, a amizade acontece. Aí tem que ler, tem que ler. Então, gente, acho que com essa mensagem, eu queria uma mensagem sua também, e claro, um pouquinho do pensamento da Cris sobre isso também, no sentido de, o que é que está desenhando agora? Que está nesse momento, pô, eu quero desenhar, mas eu não tenho apoio, ou de repente eu não sei como começar. Você tem algum recado pra essa pessoa? O negócio é pensar em contar a história pros seus filhos. E se por acaso seus filhos têm uma história pra contar, hoje em dia nós temos o Blogspot, que é por onde a gente começou, então a internet está aí com cheio de ferramentas, tanto pra desenhar, como pra você publicar suas histórias. Não precisa mais você pagar um site, você tem um site gratuito, um blog gratuito, você vai lá colocando suas historinhas, cria uma conta no Instagram, e vai divulgando aquela história. Foi assim que a gente começou. E agora, o negócio já está virando uma empresa familiar aí. Aí, você vê, com esse primeiro passo é se conectar com a comunidade, mostrar que você existe, mudar do trabalho, né? Mas eu te agradeço muito por esse tempo aí da gente trocar essa ideia aqui durante a NIT Comics, né? Tão importante pros quadrinhos aí. E vamos dar um tchauzão ali pros culturezes agora. Valeu, galera. Até a próxima.